e hoje eu vou reagir o hírio nacional do do brasil eu esqueci muito dele por causa de por causa de outras coisas como coisas que eu larguei e não voltaram mais depois que eu vou para outras daí eu não volto mais como eu larguei o binos e não voltei mais para o nível do binos o primeiro foi no brasil só que eu acabei parando por causa dos cens depois dos cens veio o binos e agora eu não tenho mais nenhum a hora de chegar a hora do brasil voltei é superficial eu sei que os traduções da dobra a bandeira deixei eu não tenho que tirar vamos vamos meu Deus meu Deus o 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 então gente então gente até o próximo gente até o próximo então gente até o próximo pera olha a mágica então gente até o próximo vídeo e tchau